A entrada de rebeldes no extremo norte de Nampula acordou fantasmas de um passado de terror entre os 8 mil deslocados oriundos de Cabo Delgado que ali se refugiaram e que esperam que estes ataques sejam os últimos de que ouvem falar. Eu vi a matar pessoas e a acender casas. Eu saí ali com um movimento estranho, por isso estou aqui a descansar com a minha família. À semelhança do que fizeram durante anos em Cabo Delgado, os rebeldes destruíram infraestruturas, habitações e mataram um número até agora desconhecido de pessoas, incluindo uma freira italiana assassinada durante um ataque à missão católica em Chipende. Alguns deslocados optaram por regressar à sua zona de origem, onde uma intervenção militar tenta devolver a esperança na estabilização. Estão a regressar, o problema de princípio é a fome, três meses sem receber a PMI. Estão a regressar porque é um uso de Memba, aquele ataque de Memba, distrito aqui na Provenção de Nampula. Então já desconfia ou tem notado, se não vai nos apanhar aqui, prefere voltar para a sua terra natal. No entanto, há quem prefira continuar a viver no centro de realojamento de Corrano, a mais de 100 quilómetros de onde são relatados os últimos ataques. Tenho medo, mas não há tanto, porque eu lá em casa fugi de haver, não fugi a ouvir. Por isso já ouvi que Nampula, outra parte, tem movimento estranho. Mas aqui onde estou, é para eu, estou com coragem e estou aqui a descansar. Não vou sair por causa de ouvir, não. Não vou voltar para casa porque não estou perdido. Aqui é Moçambique. Em entrevista à Lusa, na segunda-feira, o secretário de Estado Provincial, Metti Gondola, descreveu a situação como estável em Nampula, com as forças de defesa e segurança em desdobramento intensivo para travar os rebeldes. Metti Gondola, descreveu a situação como estável em Nampula,